Alguém acordou Agora eu vou Trocar ele E partir o dedo Né amor E do claro E ele aqui Pleníssimo Dormindo Por aqui Já levantamos Para dormir de novo Mas Ele dormiu 3 horinhas Seguidas Graças a Deus E acordou agora Mamou Já troquei ele Tá voltando a dormir aqui E eu vou aproveitar Para dormir também Agora de manhã Tá um tempinho Minha gente De chuva Porque a madrugada Foi de chuva Tudo cheio de água Vou voltar a dormir Vou voltar a dormir Tá aqui Mãe Obrigada Mãe Cadê a minha lápis Aqui o lápis Aqui ó Vem o lápis também Gostou? Tá bebendo Pues um E aí Tchau 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 Tchau